Toma posse, vem, vem, vem e eu te mostrarei, disse o Senhor Jesus. Eu te mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai, eu guiarei os passos teus, teu pensar, teu sentir, teu agir, teu falar, e junto a ti eu hei te seguir. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século, sim, sim eu irei e saberei como chegar ao fim. De onde vim, para onde vou, por onde irás, eu irei também. Vem, vem, eu te direi o que ainda estás a procurar a verdade. É como um sol a iluminar o vosso coração e a invadir o teu coração. Sim, você pode responder, sim, eu irei e aprenderei a minha razão de ser. E humildemente dizer a Jesus, e ele vai dizer a você. Eu creio em ti. Te creias em mim. E a tua luz verei. Verei a tua luz. Vem, eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui. E o viver em mim aqui é o bem maior. Do que o outro viver em você. É isso que ele está dizendo, sim. Você pode dizer, sim, eu irei e viverei a vida inteira, sim. Na certeza de que a eternidade é, na verdade, Jesus vivendo sempre em nós. E Jesus vivendo sempre em nós é o amor, a piedade, a misericórdia, a compaixão, a bondade, a fraternidade e o perdão vivendo em nós. O tempo inteiro. Numa certeza de que o Pai espera quem possa e queira realizar com amor a construção de um mundo novo, muito melhor. Melhor do que isso aqui, meus irmãos. Mas muito, muito mesmo. Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o teu amor. Vai construir, enfim, a verdadeira paz. Vem. Eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus e junto a ti irei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim. De onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Em toda humildade, mansidão, temperança, bondade, benignidade, longa-animidade, paciência e mansidão. Era assim que Jesus andava. E nós saberemos andar para chegarmos ao fim como ele chegou. Na certeza de que, de onde ele veio e para onde ele foi, nós também podemos ir. Vem. Segundo a graça do seu espírito, do perfeito entendimento, unidos na luz da sua verdade. Vem. Vem. Eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sal, ilumina nosso entendimento, nossa alma, nosso espírito, nosso coração. A invadir teu coração. Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que cres em mim e a tua luz verei. Que realidade maravilhosa, meus irmãos. Vem. Eu te farei. Da minha vida participar, viverás em mim aqui na terra. Viver em mim é o bem maior. Com muito sofrimento, tribulações, aflições, percepções, injuras e blasfemens. Não tem problema. Sim. Eu tenho certeza absoluta. Sim. Sim, eu irei e viverei a vida inteira. Sim. Olha lá. A eternidade é na verdade, Jesus vivendo sempre em nós. Eternidade é na verdade a humildade, a mansidão, a temperança, a bondade, a benignidade, a fraternidade, a piedade que não mede, não julga, não condena, juntamente com a caridade. E tudo suporta, tudo espera, tudo crê, não se irrita, não se sopapece, não busca seus próprios interesses, não é leviana, é piedosa e o tempo inteiro está a perdoar. Vem, eu te farei, da minha vida participar, viverás em mim aqui. Viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei e viverei a vida inteira. Sim, a eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em nós. Sim, eu irei e viverei a vida inteira. Sim, a eternidade é na verdade a piedade e a caridade sempre em nós. Vem, vem que o Pai espera quem possa e queira realizar com amor. Selo, cuidado, aprende a construção de um mundo novo muito melhor. Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos. Nós iremos nós e o teu amor vai construir enfim a paz. Vem, o Pai está esperando meu amigo, os que ainda querem amá-lo em espírito e em verdade. E isso só é possível através da sua palavra, que é verdade, que é a vida, que é o verbo, que é a ressurreição, que é a eternidade. Vem, vem que o Pai espera quem possa e queira realizar com amor. A construção de um mundo novo muito melhor. Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos. E nós iremos nós e o teu amor vai construir enfim a paz. E nós queremos a tua paz, Senhor. Como tu mesmo dissesse, eu vos dou a minha paz. A minha paz vos dou. Não vou a dou como o mundo Adama. Amém. Amém.